O mercado imobiliário continua bem aquecido, viu gente? E Montes Claros, nossa terra querida, vai receber um novo empreendimento que promete ser um dos mais bem planejados da cidade. Pra falar sobre esse assunto, eu converso com eles. Agora os empresários, Lúcio Cornacchini e também com Paulo César Santiago, que estão aqui comigo. Boa tarde pra vocês, boa tarde Lúcio, boa tarde Paulo. Prazer em recebê-los aqui pra falar desse assunto, né? Realização do sonho de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Boa tarde. Boa tarde, Du, prazer é nosso. Estamos aqui firmes, chegamos já há algum tempinho aqui, agora nós enficamos a nossa âncora aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Du. É um prazer enorme estar aqui podendo falar para meus conterrâneos, norte-mineiros, e realizando esse sonho nosso e da população que vai ter um lugar de muita qualidade para se morar. perto de tudo, fácil acesso, um lugar muito bem planejado, muito bem construído. Nós fomos muito felizes nas nossas parcerias, e essa com a Buriti não foi diferente. É a maior loteadora do Brasil, um critério de seriedade, honestidade, coisas que vêm em comum, acordo com a nossa filosofia de vida. É, vocês já estão bem acostumados, né, Paulo? Agora, porque serão 988 terrenos comerciais e residenciais. É isso, né, Lúcio? É, a nossa visão de empreendimento é sempre ter um bairro planejado, né, acima de tudo. Então, nós vamos ter no futuro lá em torno de 3.500 lotes. E o nosso pessoal do urbanismo vê isso como uma cidade independente. Porque se você fizer uma conta simples, nós vamos ter mais de 12 mil moradores lá. Muito maior, muitas vezes, do que muitos municípios de Minas, não é verdade? Então, esse bairro é um bairro planejado, ele vai ter vida própria, por isso que tem comercial, residencial. Então, você que quer ter visibilidade, inclusive tem ali quase mil metros de rodovia, que vai dar visibilidade à sua empresa. E se você quiser morar também num lugar que tem um ambiente muito bacana, porque lá tem a serra, né, inclusive a antena da Record está lá, né, com a gente. Está, sim. Está certo, está no morro. Então, um ambiente muito agradável. Então, a gente quer fazer com que esse bairro seja independente do centro da cidade, Du. Porque você imagina que se tudo que acontecer em volta da cidade, todo mundo tem que ir no centro, daqui uns anos fica inviável o trânsito. Então, nós vamos ter vida própria, então tem lazer, tem pista de caminhada, é muito diferente esse empreendimento. Agora, também, o engraçado é que está felicitando as pessoas, porque é próximo de tudo, próximo aos supermercados, à conveniência. E a gente conversando, gente, em off, o Lúcio disse que tem três detalhezinhos que ele gosta de frisar bastante do trabalho deles, que é muito bem executado já há muito tempo. São três detalhezinhos, né? Três coisas que fazem a diferença. Quais são elas? Localização. Segundo. Localização. Terceiro. Localização. Eu vou sentando no lugar, né? E a gente foi muito feliz com a parceria que nós fizemos com o Paulo, com a Pirâmide, porque o local tem, de fato, uma localização diferenciada. É uma área, que eu diria, isolada de qualquer contaminação. Ele é isolado de vizinho, porque ele é cercado pela mata e pela rodovia. Não tem acesso para outros bairros, então é dali para cá. Com isso, também, a cidade evoluiu muito. Eu que estou aqui já tem seis anos, eu vi a nova gestão da prefeitura, através do prefeito Humberto. Ele fez coisas diferentes, que inclusive a gente reclamava pelo tempo, né, Paulo? Que demorou para ser aprovado. Mas, por outro lado, a gente lucrou com esse tempo, porque teve acesso melhor. Tem uma avenida que chega praticamente lá nova, totalmente planejada. Então, a gente tem acesso muito fácil de entrar e sair do nosso loteamento. Então, isso faz o diferencial. Porque o restante é obrigação de você fazer rede de água, de luz, asfalto. Só que fazer de qualidade, aí já é uma marca, né, que quer chegar na cidade e fazer o seu diferencial. Trabalhar com obrigação é uma coisa. Agora, com obrigação e satisfação é uma outra, completamente diferente, né? Agora, Lúcio, eu queria até falar com o Paulo César, porque é o seguinte, ele é um homem que já realizou o sonho de muitas pessoas, tem vários empreendimentos. Há mais de 40 anos, o homem vem aí realizando o sonho e fazendo empreendimentos espetaculares. Todo mundo já conhece aí o trabalho do Paulo César Santiago. Inclusive, tem um pessoal da Pirâmide, vários condomínios, Gran Royale, e assim vai. Como é que foi essa junção, Paulo César, com o Grupo Buriti, agora nesse empreendimento, para realizar mais sonho de mais pessoas? Foi uma coisa o seguinte, a gente gosta muito, quando entra no segmento, de estudar bastante. Estudamos bastante quem eram as empresas que tinham o melhor trabalho no Brasil. E chegamos na Buriti, onde tivemos uma receptividade enorme. Que bom. Os proprietários, os sócios do Lúcio lá, vieram aqui inicialmente. Tivemos várias rodadas de conversa. Nós estivemos em Goiânia, nós estivemos em uma base onde eles começaram, lá em... Paraopeba. Eu vi verdadeiras obras de arte, porque o condomínio é uma obra de arte. Com certeza. Certo? O loteamento, a pessoa fazer, o detalhe, onde vão ficar as plantas, onde vão ficar as árvores, o respeito para quem está indo para lá, tudo bem pensado. É importantíssimo. E, como o Lúcio falou aí, a localização nossa hoje, ela vai ficar, às vezes, retirada da cidade, com uma temperatura de dois ou três graus menor do que na cidade. Mais agradável. Mais agradável. E perto de tudo aqui na Zona Sul. Se sair da porta do nosso loteamento, do Ifo, no shopping center, se for na rodoviária de Montes Claros, você vai em cinco minutos. Minutos. Cinco minutos. E pode ir de bicicleta. Coisa maravilhosa. Pode ir caminhando também. Pode ir de carro rapidamente. Então, a localização é espetacular. A gente fica feliz com isso. Nós ficamos muito satisfeitos com essa parceria. Para a gente, aumentou muito o nosso conhecimento, porque nós já fizemos outros loteamentos. E eu tenho um slogan que eu gosto de acompanhar em tudo que eu faço. O maior prazer de fazer as coisas bem feitas é tê-las feitas. E esse está chegando agora no momento que a gente está pondo esse slogan chancelado no Cidade Jardim. Maravilha. Agora, Lúcio, como é que vai ser entregue esse loteamento? As pessoas vão começar a comprar agora. E como é que vai ser a entrega deles? Bom, dia 31 é o grande lançamento, nessa próxima terça-feira. Então, convido você, cidadão de Montes Claros, a conhecer, pelo menos ir lá conhecer um produto diferente. Esse produto vai chegar acabado. Por que eu falo que é acabado? Eu ando muito aqui nos concorrentes, vão falar com o Paulo, para ver o que a gente pode fazer diferente. Mas a marca da Buriti é fazer a quadra acabada. Eu acho que esse é o grande diferencial. Porque o resto é obrigação. Fazer o asfalto é obrigação. Fazer a rede de água, de luz, é obrigação. Só que você tem que fazer bem feito. O nosso meio-fio é do padrão do meio-fio lá do Paulo, lá do Alphaville. Exato. Condomínio fechado. Então, a gente está fazendo um lugar com ambiente, pensando muito no meio ambiente também. Então, um ambiente muito favorável a você que gosta do verde. Então, você vai chegar lá, tem paisagismo. E, acima de tudo, você vai, se você não for exigente, o seu lote não vai precisar nem pôr terra e nem tirar. Você imagina que tem alguns lotes que eu vejo aqui que você gasta 30, 40 mil de arrima. Ou mais. Ou mais, dependendo da equilibridade. Nós fizemos isso por você e a gente faz isso porque nós somos donos das máquinas. Então, a gente não terceiriza maquinário. O maquinário é 100% nosso e a gente, além disso, quer ter velocidade em venda. Então, o convite fica aí e eu acho que você não pode dormir em casa. De jeito nenhum. Tem que chegar lá rápido. Agora, Lúcio, uma coisa que é interessante também, o pessoal que está acompanhando a gente aí, o trabalho é tão pensado, tão preocupado na melhor execução, porque as pessoas que prestam o serviço, a maioria são local. Eles trazem profissionais que, sim, estão interligados com toda a rede, com todo o trabalho, mas os profissionais que prestam o serviço geram emprego para a localidade, onde o empreendimento está sendo realizado. Isso é importante, é um pensamento, a valorização do profissional local, né, Lúcio? Isso já é caso pensado. A gente traz só uma gerente administrativa que está sendo treinada em outra filial e o gerente de máquinas. Os demais são todos contratados aqui. O engenheiro civil é contratado aqui, todos os ajudantes. Então, a gente está gerando ali em torno de 80 empregos diretos. Que maravilha. E todos locais. A gente tem essa preocupação de ser, de integrar a sociedade e trazer algum benefício para a sociedade. Essa é a nossa proposta também. E o Paulo tem isso bem, também, claro, nos empreendimentos dele. Ele quer fazer sempre um produto diferenciado. Ele tem preocupação com o que a gente também tem, com a planta, que planta que vai plantar, que árvore que vai plantar, para que aquilo tudo seja um ambiente bacana para você criar os seus filhos. Essa que é a ideia. Maravilha. Agora, Paulo, está no instinto, está na sua vida, no sangue, empreender, realizando sonhos e trazendo aí condomínios de sucesso, de luxo, de maravilha, para que as pessoas possam viver com qualidade. E você pensa sempre nisso, desde sempre, não é, Paulo? Desde sempre. Eu penso nisso. Realmente, é um formato de trabalho que a gente tem. A responsabilidade social do Grupo Pirâmide, ela é intensa. Nós não paramos um minuto de pensar. Vai até o sistema Divina Providência, onde nós estamos qualificando jovens. E tem hora que as pessoas falam o seguinte. Ah, o Brasil tem 12 milhões de desempregados. Não é bem verdade. Nós temos 12 milhões de pessoas que não se qualificaram para as profissões que têm. Está tendo muito emprego. Esse emprego aí que o Lúcio falou gera muitos empregos diretos. Mas indiretos geram há cinco vezes mais. Com certeza. Empregos indiretos, que a gente contrata as empresas de asfalto, as empresas de drenagem, as empresas de... Concreteira. Concreteira. Então, gera muito emprego. E essa responsabilidade, eu fico fascinado com ela. Porque você está melhorando a vida da pessoa. A pessoa que não levava nada para casa, ele levanta certinho, no dia certo, um valor. E fazendo um planejamento, que eu falo muito para os jovens sobre educação financeira, a pessoa tem que ter moradia, tem que ter bons estudos e tem que ter uma reservinha para a saúde. Então, são as coisas que a gente fala bastante. E eu estou muito feliz com o empreendimento. Terça-feira, nós aguardamos vocês lá. Vamos estar lá presentes, participando das negociações, ajudando no que a gente puder. E sabemos que temos que agradecer à prefeitura, que está fazendo essa administração vitoriosa, com mais de 90% de aprovação na cidade de Montes Claros, do prefeito Humberto Souto, assessorada ali, de perto, com o vice-prefeito Guilherme Guimarães, com o doutor Otávio Rocha, fazendo um serviço brilhante. Tem hora que as aprovações atrasam. Mas sejamos justos. Não é só a prefeitura. A gente passa pelo IPHAN, a gente passa pelo IBAMA, nós passamos pelo INCRA, a gente passa por vários órgãos nacionais, estaduais e municipais. E passamos por todos, com louvor, a empresa toda chancelada, tudo nota mil, comprou o lote, pagou, vai no cartório, faz a escritura e registra. Bom demais. Tudo certinho. Tudo certinho, claro. Paulo, a gente agradece você pela presença aqui, o Lúcio também, vocês aqui por esse trabalho maravilhoso, por essa junção para realizar o sonho de muitas pessoas, parceria com o Balão Geral também, com essa turma, que com certeza vai realizar o sonho de ter um terreno para morar, para investir. Então, sucesso no lançamento. Muito obrigado. Que venham outros empreendimentos para mudar a vida de muita gente. Lembrando, gente, é acessível, pode fazer o contato, vá lá, conhecer de pertinho o lançamento, as pessoas vão conhecer as condições que são facilitadas para você sair com o seu terreno, para morar, para investir, para viver feliz, tá bom? Obrigado aqui pela presença. Obrigado. Lúcio e também Paulo César. Volte sempre, qualquer novidade, para a gente bater mais um papo aqui no Balão Geral, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Fiquem com Deus e que tenhamos aí um bom final de semana e terça-feira estamos lá. Com certeza. Firmes e fortes. Obrigado. Obrigado.